Nove horas e cinco minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o secretário estadual de saúde de Mato Grosso do Sul, o doutor Carlos Coimbra, que vem falar hoje conosco sobre o início das operações do Hospital do Trauma aqui de Campo Grande. Secretário, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Otávio. Eu que agradeço o convite de poder estar falando de um tema tão importante que é a inauguração e o início das operações do Hospital do Trauma, que é um hospital muito importante não só para Campo Grande, mas para o estado de Mato Grosso do Sul. Passados aí duas décadas de uma obra que estava paralisada, no início do ano foi feito aí um anúncio inicial de que ele entraria em operação e de fato agora está entrando em operação. inicialmente eram necessários alguns recursos para que o Hospital do Trauma pudesse abrir as suas portas e oferecer atendimento. O governo do estado já havia pactuado isso, já havia se comprometido e cumprido. Parece que agora o governo federal também decidiu fazer a sua parte, deu tempo, a burocracia foi vencida. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como é que está hoje a situação do Hospital do Trauma aqui de Campo Grande. Bom, depois de 27 anos de espera, o Hospital do Trauma foi concluído com, importante a gente esclarecer, com o apoio do governo do estado, com recursos para a conclusão da obra, do município de Campo Grande e do governo federal. Esse hospital foi entregue no início do ano, em abril, mas a gente sabe que para entrar em funcionamento uma unidade hospitalar, do porte do hospital do trauma é muito complexo e a gente precisa de investimentos de todas as esferas municipal, estadual e federal. E o governo do estado já havia pactuado e garantido o aporte prometido de 2 milhões de reais mensais. Isso nós fizemos já no mês passado, a garantia desses recursos à Santa Casa, o que permitiu a abertura dos primeiros leitos de internação e de atendimento no dia 10 de setembro passado. E ontem, após as nossas cobranças e visitas ao Ministério da Saúde, ao governo federal, nós conseguimos a publicação da portaria, que faz um repasse agora, em 2018, de mais 6 milhões de reais do governo federal para que o hospital entre em funcionamento. É importante a gente dizer que nesses 3 meses de 2018, o hospital do trauma, com esses recursos de 6 milhões do governo do estado, mais os 6 milhões do governo federal... São 2 milhões do governo do estado e 6 do governo federal, é isso? Isso, é 6 milhões agora de um recurso pontual do governo federal e 2 milhões mensais do governo do estado. Se a gente somar outubro, novembro e dezembro, dará um aporte do governo do estado de 6 milhões de reais e mais 6 milhões de recursos federais. São 12 milhões até dezembro. 12 milhões, a gente terá um orçamento médio nos últimos 3 meses agora de 4 milhões de reais mensais. Poderia ser mais 6 milhões se a prefeitura estivesse também participando. Parece que a prefeitura não conseguiu ainda participar ativamente desse processo. A prefeitura e o estado, eles negociam com a Santa Casa agora o aditivo contratual, principalmente para o ano de 2019. É importante a gente dizer que com esses recursos na ordem de 12 milhões do governo do estado e agora do governo federal, a gente vai fazer uma série histórica também do que o hospital do trauma vai conseguir de produção. E aí sim, para 2019, de uma forma muito mais específica e correta, a gente fazer um novo aditivo contratual com a Santa Casa, pactuando metas, serviços para a população de Campo Grande e do estado do Mato Grosso do Sul. Então, para esse período agora dos 3 meses de 2018, a gente vai fazer uma avaliação junto com a Santa Casa do que será produzido e do que já está sendo produzido, porque o hospital já começou a fazer os atendimentos desde o dia 10 de setembro, para que a gente possa fazer essa série histórica aí nesse período de tempo e fazer um termo, um aditivo contratual com a Santa Casa para 2019, pactuando serviços e metas para atender a população do Mato Grosso do Sul. Qual que é a capacidade do hospital de atendimento? São 112 leitos, são 100 leitos de internação, 10 novos leitos de UTI e 2 de isolamento. Entendi. E toda essa estrutura, porque quando você fala em fazer essa avaliação nos primeiros 3 meses, esse gasto que é previsto para o custeio do hospital, ele pode aumentar ou diminuir de acordo com o que vai sendo constatado depois do funcionamento dele? Sim, a produção, até porque o hospital, ainda mais um hospital filantrópico, como é o caso da Santa Casa, ele recebe do governo federal a produção SUS daquilo que ele comprovar de produção. E claro que tem os aportes de recursos como incentivo de custeio ou como incentivo a essa contratualização, que são os recursos também destinados pelo governo do estado, pelo município e pelo governo federal. E é esse recurso de incentivo de custeio ou de incentivo a contratualização que o estado está aportando na ordem de 2 milhões de reais mensais. Secretário, eu queria que você dissesse para a gente qual é a importância, o que é que o hospital do trauma, que tipo de paciente especificamente tem dado início aí, tem oferecido tratamento, e o que isso pode beneficiar a qualidade do atendimento aqui no Mato Grosso do Sul também? Bom, é importante a gente esclarecer que para a parte de traumatologia, hoje já existente na Santa Casa, já existem recursos e aporte de dinheiro do governo do estado, do município de Campo Grande e do governo federal. O hospital já faz a parte de ortopedia e trauma, principalmente da urgência e emergência. O que a gente está pactuando com o doutor Ezaquiel, inclusive com o apoio do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, nas pessoas da doutora Filomena e doutor Pedro Gabriel, é que esses recursos novos que estão sendo aportados, esses 2 milhões do estado, esses 6 milhões agora do governo federal e os recursos que o município também colocará nesse novo aditivo contratual, a gente faça isso mediante a ampliação dos serviços. A gente imagina que com a inauguração do Hospital do Trauma, a demanda por urgência e emergência em ortopedia, ela não vai aumentar, porque ela já é uma necessidade que hoje o município já tem. Mas a gente tem necessidade de aumentar os serviços de alta complexidade. E é isso que a gente está fazendo, pactuando com a Santa Casa, que a parte de ambulatório deles sejam ampliadas, não só na parte de ortopedia, mas na parte de neurologia, na parte de cardiologia. Isso permitirá uma porta de acesso ainda maior à população do estado, reduzindo, e a gente não tem dúvida disso, que vai reduzir drasticamente o período de espera por cirurgias eletivas de Campo Grande e do interior do estado, não só da parte de ortopedia, mas essas outras especialidades que eu falei aqui. Muito se fala em regionalização da saúde, ainda mais agora em período de campanha. Esse é um dos assuntos que mais estão sendo debatidos. O Hospital do Trauma, ele está sendo construído aqui em Campo Grande, já está pronto. Como o governo do estado vê a construção dele aqui e a colocação dele em prática, em Campo Grande, sendo que a gente ainda precisa colocar, ainda precisa redistribuir esses pacientes, porque o Hospital do Trauma, ele vai se concentrar em pacientes aqui de Campo Grande, ele vai receber do estado inteiro, e como é que vai fazer para que no passar do tempo ele não fique super lotado, recebendo gente do estado inteiro novamente? Bom, o Hospital do Trauma hoje, a Santa Casa, ela já recebe hoje uma média em torno de 30% dos pacientes atendidos no Hospital do Trauma são do interior do estado, e 60%, 70% desses pacientes são da capital. A importância de fazer a regionalização desse atendimento foi que o estado, vendo essa necessidade, investiu recursos e investimentos na construção de novos hospitais. Hoje nós temos a obra do hospital também regional de Três Lagoas, um investimento de 56 milhões de reais em fase já bem adiantada. Isso permitirá que em Três Lagoas também nós possamos fazer, num curto espaço de tempo, não só procedimentos e cirurgias eletivas de pequena e média complexidade, mas também de alta complexidade, sendo um centro e uma referência para a população daquela região. Estamos construindo também um hospital regional, um centro de diagnóstico e um centro de especialidades médicas em Dourados. Isso vai ampliar também os serviços de alta complexidade na região da Grande Dourados. Estamos fazendo uma ampliação na construção do centro de reabilitação aqui no nosso hospital regional, investimento na ordem de 21 milhões de reais e mais 15 milhões de reais em nove reformas do atual prédio hoje, que também há 20 anos não passa por uma reforma. A gente teve até problemas, inclusive, com a BITS, que não tinha BITS, hospital, enfim. Estão fazendo essas nove reformas agora no hospital regional aqui de Campo Grande e a ampliação com o centro de reabilitação, com o hospital de Dourados, o hospital de Três Lagoas. Destinamos 12 milhões de reais para ampliação e a reforma da Santa Casa de Corumbá. 5 milhões de reais para a reforma e ampliação do hospital de Jardim. Inúmeros hospitais de médio e pequeno porte no interior também estão sendo reformados. Então, com esses investimentos, com a instalação de 60 leitos de UTIs, hoje espalhados pela capital e pelo interior do Estado, custeados pelo governo do Estado, e nós conseguimos a portaria também, depois de muita luta junto ao governo federal, para que ele faça aporte para custeio de parte desses leitos de UTI. Na semana passada, nós conseguimos de Dourados, de Ponta Porã e da Cano Mariano, da maternidade Cano Mariano daqui. Então, com a instalação desses leitos de UTI, com serviços de hemodiálise, com a construção desses hospitais e com a construção do Hospital do Trauma, eu não tenho dúvida que a regionalização já está acontecendo e, claro, vai se tornar uma realidade muito melhor nos próximos anos. E é importante também dizer que em Ponta Porã, nós temos um hospital hoje administrado por uma OS, que é muito bem avaliado pela população. Fizemos agora um aporte de mais R$ 1,4 milhão, ampliando os serviços também para a população ali da fronteira. Isso sempre pactuado com o hospital, com as nossas auditorias e também com o Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Gabriel, lá de Ponta Porã. Só uma última questão complementar em relação a esse assunto ainda. Esses hospitais que estão sendo construídos no interior do Estado, já está sendo estudado também uma forma de não ter esse período de negociação para custeio dele, como aconteceu com o Hospital do Trauma? Esse período do Hospital do Trauma, para a entrada em funcionamento, que foram seis meses, ela precisa... não depende apenas do governo do Estado. A gente dependeu, inclusive, só ontem nós conseguimos a publicação da portaria dos seis milhões de reais para o início das operações do Hospital do Trauma. Então, infelizmente, o investimento em saúde é tripartite. Envolve municípios, envolve o governo do Estado e envolve principalmente o governo federal. Então, a gente luta, vai à Brasília em busca de recursos e, graças a Deus, conseguimos agora essa boa notícia desse investimento de seis milhões do governo do Estado. É claro que, com esses hospitais sendo construídos e com o próximo governo, que vai ser eleito agora no dia 7 de outubro, a Secretaria de Estado de Saúde vai estar sempre lutando para trazer mais recursos para o Estado e para colocar esses hospitais em funcionamento tão logo as obras sejam concluídas. Só para complementar, secretário, chega a informação aqui de que, na verdade, a gente está falando aqui do Hospital do Trauma, mas não é o Hospital do Trauma, é Unidade de Trauma da Santa Casa, esse é o nome correto dessa instituição e que me parece que também tem dinheiro da Santa Casa investido nesse projeto. Como é que funciona? O governo federal, o governo do Estado, a prefeitura e também tem verba da própria Santa Casa? A Santa Casa é uma entidade beneficente e eu posso falar um pouquinho que eu fui presidente do Hospital de Câncer, então o Hospital de Câncer, como a Santa Casa, essas entidades filantrópicas, elas fazem ações, elas têm os seus próprios telemarketings que captam recursos junto à população do Estado e têm recursos próprios com isso. O custeio da Santa Casa e da Unidade do Trauma agora, que foi estimado em 6 milhões de reais mensais, a contrapartida do Estado, que era de 2 milhões de reais, o Estado fez a garantia desses recursos. E agora a gente espera esses três meses para a gente fazer uma avaliação junto com o município de Campo Grande, que aqui é a gestão plena do município de Campo Grande, para saber o que o hospital está produzindo, de que forma isso está sendo produzido, para que a gente faça um aditivo no contrato e estipule metas para 2019 para atender a população do Estado e da nossa capital. São 9 horas e 23 minutos, a gente volta a conversar com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra. Secretário, o governo do Estado emitiu agora uma ordem de serviço para a unidade de radioterapia, lá do Hospital Regional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses investimentos, sobre a importância dessas unidades de radioterapia. Bom, os aceleradores lineares, Otávio, como você disse, eles são os equipamentos que permitem a gente fazer a radioterapia. Esse é um tratamento muito importante para aquelas pessoas que buscam tratamento na oncologia. E Mato Grosso do Sul tinha um déficit muito grande no número de aceleradores lineares. Até foi um dos motivos que desencadeou a operação sangue-frio em 2013 no Hospital do Câncer. E desde então a gente tinha lá no Hospital do Câncer um acelerador linear antigo que não permitia que a gente fizesse o terceiro turno, porque não tinha mais peças desse equipamento que já parou de fabricar há mais de 20 anos. E aí, no ano passado, com apoio do governador Reinaldo e do ex-secretário, doutor Nelson Tavares, e do governo federal, nós conseguimos, eu estava ainda na presidência do Hospital do Câncer, conseguimos um acelerador linear que estava parado em Goiânia e trouxemos para o Hospital de Câncer. Esse acelerador precisava fazer reformas e reforço no bunker, que é onde ele é instalado. A gente conseguiu esses recursos com o apoio do governo do Estado e instalamos esse equipamento agora, em 2018. Tivemos a grata surpresa, no dia 13 de setembro, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é quem dá o último autorizo para que você coloque esse equipamento em funcionamento e disponibilize para o uso da população do Estado. Dia 13 de setembro, nós tivemos a autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Além disso, nós conseguimos, no plano de expansão de radioterapia do Ministério da Saúde, a contemplação de mais dois hospitais. Um, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocião, nosso hospital universitário aqui, e o outro, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O acelerador e o bunker, a construção do bunker e da área de atendimento e o acelerador do Hospital Regional, nós já fizemos a ordem de serviço no dia 6 de julho. Então, é uma obra que já está em funcionamento, a previsão de conclusão é de um ano. Então, também teremos, no Hospital Regional, mais um acelerador linear. E vamos dar a ordem de serviço, ainda no mês de outubro, agora, próximo, do acelerador linear e do bunker também do Hospital Universitário. Então, fico muito feliz de poder dar essa boa notícia com já o funcionamento deste, do Hospital do Câncer, que já está em funcionamento. E agora fará também o terceiro turno, porque como é um equipamento novo, permitirá o hospital fazer atendimento manhã, tarde e noite. Isso vai fazer com que a gente zere as demandas por radioterapia aqui em Campo Grande. Isso que eu ia perguntar, tem uma demanda estrangulada? Tem esse número? Tem uma demanda de mais ou menos 100 pessoas aguardando para fazer radioterapia em Campo Grande. Com o terceiro turno do Hospital do Câncer agora sendo inaugurado, a gente acredita que isso vai ser zerado em curto espaço de tempo. E com a instalação desses dois novos aceleradores lineares no Hospital Universitário, no Hospital Regional, com o do Hospital de Câncer, mais um que está sendo instalado também em Dourados. E nós fizemos em Dourados, como é uma clínica privada, o governo do Estado isentou o imposto de importação desse equipamento e converteu isso em radioterapia também. Então, para a população de Dourados e da região de Dourados, num curto espaço de tempo aí, nós vamos ter também uma ampliação na oferta de radioterapia, em razão dessa compensação tributária que foi feita pelo governo do Estado. Um equipamento de radioterapia hoje, ele atende em média 500 mil pessoas. Como no Estado nós já temos, vamos ter cinco em Campo Grande e mais dois em Dourados, nós vamos ser autossuficientes em radioterapia. E acho que coloco um ponto final aí nessa demanda, que é muito importante, salva vidas da população do Estado do Mato Grosso do Sul. Para a gente finalizar, vamos falar da Caravana da Saúde? Claro. Como é que está esse projeto? Qual é a perspectiva aí para a sequência dela? Bom, a Caravana da Saúde nós fizemos em torno de 67 mil cirurgias, de oftalmologia, de ortopedia, vascular, ginecológicas, enfim, em parcerias com vários hospitais, inclusive estamos fazendo mutirões de cirurgias no hospital regional aqui do Estado, em outros hospitais como Santa Casa, Hospital de Câncer, São Julião, que estão sendo parceiros também dessa ação do governo do Estado importantíssima. A Caravana, ela não vai resolver sozinha o problema da saúde, até porque nós estamos fazendo todos esses investimentos em regionalização, em ampliação, em reformas, em implantação de novos serviços, de novos hospitais. Mas a Caravana tira as pessoas da fila, ela dá um atendimento mais rápido e é isso que é o objetivo do governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde. Começamos também a fazer a caravana nas escolas, hoje é um público de 160 mil alunos, começamos por Campo Grande, já fizemos esse atendimento, a caravana está voltando novamente nas escolas, um atendimento de oftalmologia e auditiva nas nossas crianças do quarto ao sétimo ano. Isso além de levar saúde para as crianças, a gente também melhora, impacta positivamente no desempenho escolar desses alunos. A Caravana das Escolas começou por Campo Grande, então logo a gente termina essa etapa, a gente vai para as cidades como Dourados e assim sucessivamente, atingindo todo o Estado do Mato Grosso do Sul, um público de 160 mil alunos. Secretário Carlos Coimbra, a gente quer agradecer as explicações e desde já que o senhor volte mais vezes aqui para nos auxiliar com essas informações que são importantes para todo o Estado. Eu que agradeço o convite, Otávio, agradeço a toda a equipe, um abraço carinhoso aí aos ouvintes da CBN e me coloco sempre à disposição.